Toda grande história tem um começo interessante e instigante E com o Ubuntu não seria diferente É curioso o fato de que a gente tende a olhar para o Ubuntu Ou para a canônica, ou a empresa que desenvolve ele Como quase entidades imutáveis, como se fosse uma coisa Ou até mesmo como se fosse uma pessoa personificando tudo com vontade própria O Ubuntu faz isso, a canônica o falou que vai fazer tal coisa Quando na verdade tudo isso faz parte de um organismo mutável e plural Com milhares de pessoas ao redor do mundo influenciando os rumos de um projeto único E claro que essa analogia se encaixa perfeitamente com qualquer empresa Praticamente que você for parar para pensar, até mesmo com o Diolino Mas em se tratando de Ubuntu e de software open source Literalmente qualquer distribuição é o resultado de um esforço direto e indireto De milhares, talvez até mesmo milhões de pessoas ao longo de décadas Cada call contribuindo com seu trabalho e visão para cada software que está rodando no seu computador hoje em dia Ou esteve rodando em algum momento Revisitar as raízes nos traz muita clareza sobre o que moveu o projeto pela primeira vez Mark Shuttleworth é um homem de negócios hoje em dia Mas ele começou como um visionário, como muitos inclusive nesse ramo Muitos no ramo da tecnologia em si Provavelmente a principal e mais importante característica de um bom empreendedor É enxergar a demanda e criar uma solução Uma solução que seja de preferência eficaz para atendê-la e assim perdurar Em 2004 o Ubuntu nasceu E o que aconteceu com o Shuttleworth antes disso talvez valha até um vídeo a parte Mas o nascimento do Ubuntu, baseado no já popular Debian Tinha a intenção de criar um sistema operacional que fosse fácil de utilizar E tirasse do caminho os eventuais problemas que as pessoas tinham Ao experimentar Linux ali pela primeira vez Há 16 anos a tecnologia que nós conhecemos era muito diferente E é possível que alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo agora Não tenham nem idade o suficiente para lembrar esse tipo de coisa Ou não eram nascidos ou eram bem jovens 2004 foi um ano curioso porque a maior parte dos serviços Que as pessoas hoje reconhecem como internet Não existiam ou existiam há pouco tempo A Wikipedia é de 2001 Mas coisas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e até os Androids e iPhones Tudo isso é algo muito mais recente do que parece E ainda assim já parecem antigos ou que sempre estiveram ali O Ubuntu de 2004 é a primeira versão E se chamava de Wardy Warthog O porco africano verruguento E tinha a numeração 4.10 O Ubuntu não começou da versão 1 como muita gente pensa Começou direto da versão 4.10 Dando origem a uma tradição Tanto através do seu nickname Quanto da própria numeração Que se estende até os dias de hoje A numeração do Ubuntu faz sempre referência ao ano E ao mês em que o sistema foi lançado Ou aquela versão específica foi lançada Dessa forma 4.10 significava Que esse Ubuntu tinha sido lançado em outubro de 2004 Uma forma simples de lembrar, não é verdade? Já os apelidos têm uma fórmula em específico Eles sempre começam com o artigo D Em inglês, né? Ou O ou A Um artigo indefinido Seguido de um adjetivo E o nome de um animal africano Que comece com a mesma letra Seguindo então a sequência do alfabeto Criando alguns nomes bem peculiares ao longo do tempo Talvez você se pergunte o porquê de animais africanos E bom, não existe uma resposta oficial Para isso que eu conheço Mas possivelmente tem a ver Com a bagagem cultural de Mark Shuttleworth Ele é sul-africano E apesar de hoje a canônica Eu ficar na ilha de Man Uma dependência autônoma da coroa britânica No mar da Irlanda Que fica ali entre a Inglaterra E a própria Irlanda Ele ainda mantém projetos na África Através da Shuttleworth Foundation Que fomenta a educação Através de tecnologias abertas O motivo do primeiro Ubuntu Ter começado com a letra W E não a A Sei lá É incerto Mas pode ser porque a cidade natal De Mark Shuttleworth Se chama Welcome Parecido com a palavra Welcome De bem-vindo Um dos grandes diferenciais do Ubuntu Em 2004 É que ele possuía a Ubuntu Foundation Que tinha um capital pessoal investido Ali do Shuttleworth Isso permitiu que a canônica Conseguisse enviar CDs De instalação do Ubuntu Para literalmente todo mundo De forma gratuita Isso ajudou a espalhar a distro Por todos os lados Além de criar uma comunidade engajada E uma política de colaboratividade Muito bacana Escancarada através do manifesto Ubuntu Onde eram afirmadas coisas como Ubuntu será sempre gratuito Para utilização Sem uma versão enterprise Escondida atrás de algum pagamento O sistema sempre vai ser simples de usar O sistema vai ter sempre Tecnologias assistivas Para que qualquer pessoa Que qualquer pessoa possa utilizar Além de estar disponível No idioma nativo do utilizador Os esforços convergiram nesse sentido Ainda assim A primeira versão de alguma coisa Que a gente faz pela primeira vez Nunca é excelente Mas ela precisa começar de algum lugar E o Ubuntu começou de forma simples Muitas pessoas definiam o Ubuntu 4.10 Como um Debian marrom Entre aspas E convenhamos que a cor Não era realmente o forte da distribuição A identidade visual Que nós conhecemos hoje Ainda não existia naquela época Muito tempo depois Eu fui descobrir que o nome Daquele visual era Chocolate Então era um marrom chocolate Apesar da época O processo de instalação do Ubuntu Era muito simples Se comparado a algumas outras distribuições O visual é o old school Mas se você prestar atenção Todos os passos são bem explicados E o Ubuntu até pedia para você Qual driver de vídeo Você queria utilizar no sistema De acordo com o chip gráfico Que você tinha Algo que fazia muito mais diferença Antigamente Naquela época O kernel Linux era o 2.6 E ele foi um grande marco Na verdade No desenvolvimento do kernel Linux Porque foi naquela época Inclusive Que o Linux Torvalds Acabou criando o Git Ferramenta que daria origem A tantas outras populares Hoje em dia Como o próprio GitHub Que a Microsoft adquiriu E o GitLab O kernel Linux hoje em dia Tem praticamente todos os drivers Que qualquer um vai precisar Para instalar qualquer dispositivo E instalar um driver adicional de vídeo Como o da NVID É algo simples e trivial Mas o que o Ubuntu fazia em 2004 Poupava muito tempo de configuração Então você passava menos tempo configurando E mais produzindo A percepção de beleza É obviamente relativa Sobretudo quando se fala De conceitos de design Antigos desse jeito O Ubuntu 4.10 Era um sistema completo E muito leve Ocupava apenas 1,6 GB de espaço De armazenamento em disco E rodava em idle Muito próximo A 120 MB de RAM Rodando um Gnome Que em nada se parece Com o que nós temos hoje Esse é o Gnome 2.8 Que possuiu um gerenciador De arquivos extremamente simples Chamado Nautilus Que evoluiu muito E mudou demais De lá pra cá O sistema Ele já vinha com o Firefox Como navegador padrão Uma parceria de longa data Da Canonical Com a Mozilla Que se estende Até os dias de hoje No Ubuntu 4.10 Até o ícone do Firefox Era diferente Do que a gente conhece Hoje em dia E a versão Não era nem mesmo A 1.0 ainda Naqueles mesmos 1.6 GB Do sistema Ele trazia Uma suíte office Completa O Open Office O Libre Office Ainda não existia Nessa época E vários softwares multimídia Pra ouvir músicas Ver vídeos Gravar som E até mesmo Extrair as músicas Do CD Vários joguinhos Diferentes Também faziam parte Desse pacote Alguns bem divertidos Inclusive Mas com gráficos Muito mais simples Do que qualquer jogo De smartphone De hoje em dia Havia utilitários De configurações De hardware Programas de comunicação E uma versão arcaica Para os dias atuais Do excelente gestor De pacotes Synaptic Já tem vídeo Aqui no canal A respeito dele Que facilita A instalação De softwares No Ubuntu O Synaptic Inspirou tanta gente Em termos de gestão De pacotes Que é utilizado Como referência Até hoje Por distros Que nem são derivadas Do Ubuntu Necessariamente E possuem Gerenciadores de pacotes Similares Curiosamente Ele foi criado Por um brasileiro Chamado Alfredo Kojima Na lendária empresa De tecnologia Opensource brasileira Conectiva Que posteriormente Se fundiria Com a Mandrake E criaria A incrível popular Mandriva também Que é outra história Não há motivos Para viver do passado Mas é fascinante O quanto a gente Toma como algo Simples e comum As facilidades Que nós temos atualmente Para tudo que hoje Funciona com Cliques Comandos de voz Alguns botões Houve uma grande História de superação E trabalho duro De pessoas Que estavam tentando Fazer o melhor Com o que podiam Em suas épocas O único intuito De tornar as coisas Mais fáceis Com o lema Do Ubuntu Linux for human beings Ou seja Linux para seres humanos Acabou Ano após ano Tornando o sistema Uma das mais populares Distros Linux Da atualidade E um dos maiores Projetos também Conforme o projeto Cresceu Desafios não previstos Apareceram Muitas vezes Os seus sonhos Te levam a caminhos Que não é possível Realizar naquele momento E experiência Nessas horas Só serve para lidar Com problemas Que você já teve O Ubuntu Sempre foi Muito pioneiro Em muitas coisas Dentro do mundo Open Source Toda vez que você Vê alguém Reclamando De algo Que alguém Ou algum projeto Está fazendo Existe uma boa chance Dessa pessoa Ou projeto Estar fazendo Algo disruptivo Além do seu tempo Que talvez Até não seja Compreendido E entendido Como uma boa solução Ou projeto Mesmo Naquele momento Naquela hora Mas que pode mudar A forma com que nós Interagimos com a tecnologia Ao longo do tempo Existem N exemplos Na história Em relação a isso E o Ubuntu Não é o único deles Quando o primeiro Ubuntu Saiu Muitas pessoas Ficaram desconfiadas Dizendo que talvez Fosse apenas Um débia modificado Uma remasterização E essa história Se repete até Hoje em dia Com vários projetos Recém lançados Ainda bem Que o pessoal Da Canonical E do Ubuntu Soube tapar os ouvidos Para os críticos E seguiram no caminho Que eles acreditavam Pois através deles Muitos de nós E eu inclusive Pudemos conhecer O fantástico Mundo open source De software livre Mesmo que nós Nem utilizemos mais O Ubuntu Da mesma forma Com que fazíamos Antigamente O Ubuntu Detém um legado Na história Da tecnologia Que poucos projetos Conseguiram atingir E isso Sem dúvida Merece ser lembrado Música Música